A secretaria já mantinha essas comemorações, já teve do dia das mães, a gente faz o do dia dos pais e tem outras. Essa comemoração foi específica para a terceira idade. A secretaria, através do CRAS, também tem outras ações. Tem para crianças, tem para adolescentes, tem para jovens, tem para o público adulto e esse é específico para a terceira idade. Então a gente convida a toda a população que queira estar participando dos nossos eventos, das nossas ações. Procure a secretaria, procure o CRAS e venha fazer parte com a gente também. E esse foi, ontem foi o primeiro evento aí da secretária Andréia Caçol à frente da pasta, né Andréia? Como que você se sentiu aí esse evento? Então, foi ontem, foi a primeira participação minha, só que já era um evento que estava sendo preparada pela equipe. Então eu cheguei, acompanhei eles, fizemos ajustes conforme as coisas que eu queria que acrescentasse e foi tudo maravilhoso. Foi maravilhoso, aceitação, eles dançaram muito, se divertiram muito, foi muito bom. Tem muitos ainda pela frente. Na verdade, a gente sabe que esse baile da melhor idade já virou tradição aqui no nosso município, né? E eles gostam mesmo isso, como a gente estava conversando antes do meu dia de gravar. Isso mesmo, eles gostam, eles dançam bastante. Inclusive, vai ter um baile aberto à população dia 10 de setembro. Vai ser no Salão Paroquial, vai cobrar a entrada, vai ter bebida, comida. Vai ser um baile aberto à população. Aí estão todos convidados também. Então, de ontem, a Secretaria de Assistência Social sai aí realizada com esse baile, né? Apesar dos pesais, como você disse, que ficou um período sem energia, mas conseguiu fazer a festa para a melhor idade. Ah, conseguimos, conseguimos sim. A gente saiu com o coração cheio de alegria. Eles também, foi encantador, foi muito bonito mesmo. A gente saiu com o coração cheio de alegria. A gente saiu com o coração cheio de alegria. Música 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 Legenda Adriana Zanotto